Os braços! Então eles vão seguir, hein? Seguindo comigo! Vá lá! Yo 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 yo! É escuto a África! É só ouvirem a disco comigo, ah! Lá! Yo 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 yo! É escuto a África! Só ouvirem a disco! Vá lá! Oi! Yo 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 yo! É escuto a África! Eu vou fazer os discos assim! É só lá! Só os discos! Ciclo! 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 Ó, é escuto! É escuto! Coxe? Simples! Segura! Segura! remo enviar as извideças! O que é isso? 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 O que é isso?